Item de número 5, processo 48.500.00.17.46.2006-59. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, com vista ao afastamento da aplicação do artigo 13 da Resolução Normativa 672 de 2015, quanto ao aporte de garantia de registro referente à prorrogação de prazo para a entrada do inventário do rio Trombetas, localizado no estado do Pará. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A Empresa de Pesquisa Energética, EPE, foi autorizada a desenvolver estudo de inventário hidrelétrico no rio Trombetas, localizado na submacia 16 do estado do Pará, com data final para sua finalização e apresentação na ANEL, estabelecida como sendo 31 de setembro de 2016. Em 26 de novembro de setembro de 2016, foi protocolada a carta solicitando a prorrogação desse prazo para 31 de dezembro de 2019. Ao solicitar a prorrogação do prazo, a EPE também requeriu o afastamento da aplicação do artigo 13º da Resolução 672 de 2015, no que se refere ao aporte de garantia de registro. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a ECG, avaliou o requerimento e, em 9 de janeiro de 2017, emitiu a nota técnica 24. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo administribuído mediante ao sorteio no dia 16 de janeiro de 2017. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se a solicitação formulada pela EPE para a prorrogação do prazo para a entrega do inventário do Rio Trombetas. O registro ativo para a elaboração desse inventário foi conferido ainda sob a vigência da Resolução 393 de 1998 e, quando da publicação da Resolução Normativa 672, de 4 de agosto de 2015, Resolução 672, ficou estabelecido em seu artigo 13º, que o prazo para a entrega dos estudos com registro ativo conferidos antes da publicação dessa nova norma, poderia ser prorrogado uma única vez até aquele prazo estabelecido no artigo 6º, mediante o aporte de garantia. Ao solicitar a prorrogação do prazo, a EPE também requeriu o afastamento da aplicação do artigo 13º da Resolução 672, no que se refere ao aporte de garantia de registro. A EPE justifica a solicitação de prorrogação do prazo nas dificuldades enfrentadas com as diversas instituições responsáveis pelas autorizações para a realização dos levantamentos em campo. Em suma, a EPE informou que as negociações com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará evoluíram, contudo, a emissão de nova autorização para a continuidade dos serviços de campo ainda não ocorreu. A EPE pontuou que continua empreendendo esforços para obter manifestação conclusiva da Secretaria acerca da autorização. Em sua avaliação, a STG verificou que a prorrogação de prazo solicitada para a conclusão do inventário deve ser aprovada, isso respeitando o prazo previsto no artigo 6º da Resolução 672, 2016. Em vista disso, a STG definiu que o prazo máximo que poderá ser concedido corresponde a 960 dias, postergando-se a data limite para a entrega do inventário do rio trombetas para o dia 19 de maio de 2019, diferente, portanto, daquela solicitada pela EPE, o qual corresponderia a 31 de 12 de 2019. A STG possui delegação para a prorrogação do prazo, de forma que o presente voto encaminhará a decisão exclusivamente sob o pedido de afastamento da aplicação do artigo 13º da Resolução 672, que também compôs o requerimento da EPE. No que se refere ao aporte e garantia de registro, a EPE argumenta, primeiro, o registro para realização dos estudos é anterior à Resolução 672, a Lei nº 10.847, de 2004, que criou a EPE, estabeleceu sua competência para realizar estudos para determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos. A EPE é uma empresa pública, dotada de fé pública, distintamente legitimada pela realização paralisação dos estudos e, finalmente, a EPE enfrenta dificuldades orçamentárias, não havendo orçamento para o aporte e garantia dos estudos de inventário. Por fim, a EPE pontuou que, por ser uma empresa pública sob o regime do orçamento fiscal da União, não deva se enquadrar na cobrança do aporte e garantia para os seus estudos de inventário. No redecorrer do processo de aprimoramento das Resoluções 393, de 1998 e 398, de 2001, que resultou na publicação da Resolução 672, foram apresentadas as justificativas para as exigências de garantia financeira para a elaboração dos estudos de inventário. E a Nota Técnica 291, de 2009, que propôs a abertura de consulta pública para aprimorar as Resoluções 393, de 398, expôs que, no seu parágrafo 37, no caso de garantia de registro, esta se justifica também pelo aumento expressivo da quantidade de pedido de registro que se deu após a criação do incentivo previsto na Resolução 343, de 2008. O que se pretende, primeiramente, é evitar o ingresso de empreendedores com interesses distintos ao que converge com a elaboração de bens inventários, inserindo-se numa barreira de entrada que implica no risco de perda desse valor no caso de descumprimento das regras. Em segundo lugar, visa conferir maior qualidade e comprometimento dos elaboradores dos estudos de inventários. Já a Nota Técnica 64, da SCG, que propôs o encerramento da audiência pública 042-2010 e também a abertura da nova audiência pública para avaliar 9 minutos da resolução, também tratou do tema. O voto do diretor-relator que abriu a audiência pública 013 resumiu a nova proposta de aprimoramento das Resoluções 393 e 398. E o item consiste de que a proposta tem como base as seguintes premissas. O interessado na elaboração dos estudos deve ter conhecimento prévio do objeto do estudo o suficiente para ter clareza sobre a sua viabilidade. O estabelecimento de um prazo fixo e improrrogável e a exigência de uma garantia financeira para a elaboração do estudo de inventário, ao mesmo tempo que inibe a participação de especuladores, reforça a confiabilidade do interessado quanto à elaboração do respectivo estudo no prazo e com a qualidade requerida. Pode-se notar que o objetivo principal do aporte de garantia financeira, nos mesmos moldes do previsto anteriormente para a elaboração dos projetos básicos de IPCHs, foi no sentido de inibir que especuladores interessados em fazer reserva de mercado de potenciais hidráulicos participassem do processo ao ter uma perda financeira por não concluir os estudos no prazo previsto e com a qualidade requerida. Adicionalmente, a ideia de se exigir o aporte de garantia financeira vai ao encontro da necessidade de se ter no processo apenas as empresas realmente interessadas em estudar o aproveitamento ótimo, visto que passariam a ter direito, de preferência, de obter o toque da autorização em um percentual do potencial identificado como IPCH. Entretanto, a epiférico das demais empresas que elaboram o estudo de inventário hidrelétrico, tendo sido constituída com o objetivo de prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e os seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficientes energéticos. Portanto, a EP, por não ter sido criada para ser uma empresa investidora no setor elétrico, não tem interesse em obter a otorga em empreendimentos hidrelétricos, seja por meio de concessão ou autorização. Os estudos desenvolvidos por ela subsidiam a formação, o planejamento e a implementação de ações do Ministério da Energia no âmbito da Política Energética Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 4 da Lei nº 10.847, de 2004. Dentre as competências elencadas pela Lei nº 10.847, que autorizou a criação da EP, destaca-se o inciso 5º do artigo 4º, que define a EP a competência para realizar estudos para a determinação do desaproveitamento ótimo dos potenciais hidráulicos. Logo, em síntese, a EP elabora estudos de inventário hidrelétrico com o intuito de subsidiar o Ministério da Energia na definição da Política Energética Nacional. Ademais, a especificidade da EP em relação ao desenvolvimento de estudos de inventário com vistas a aproveitar a Política Energética Nacional já foi reconhecida pela própria Diretoria da ANEL, quando dá instrução na abertura da audiência pública, 013-2013, que exultou na publicação da Resolução 672-2015. E, neste caso, o Diretor-Relator votou por excetuar a EP da suspensão de solicitação de registro para elaboração de estudo de inventário, a fim de não prejudicar os procedimentos associados ao planejamento energético. De fato, o despacho 483, de 26 de fevereiro de 2003, assim pontuou, suspendeu o recebimento de novas solicitações de registro para estudo de inventário até a publicação da resolução normativa, resultado da audiência pública, para o aprimoramento das resoluções 393 e 398, com exceção para os pedidos feitos pela EP. Não obstante, uma vez que a Resolução 672 disciplinou apenas as regras do aporte de garantia de registro, sem estabelecer exceções, a SCG pontuou que a dispensa desse aporte extrapola as suas competências, em câmbio ao requerimento da EP para ser deliberado pela Diretoria Colegiada da ANEL. Desse modo, considerando o disposto da Nota Técnica 24, a SCG recomenda que seja acatado o pedido da EP de afastar a aplicação do artigo 13º da Resolução 672 de 2015, no que se refere ao aporte e garantia de registro para elaboração do estudo de inventário hidrelétrico. Diante do exposto que, com os processos 48.500, 01746, barra 2006, disco 59, voto pela emissão de despacho, conforme minuto anexo, que visa afastar a aplicação da EP do artigo 13º da Resolução 672 de 2015, no que se refere ao aporte e garantia de registro referente à prorrogação do prazo para entrega de inventário do Rio Trombetas, e encaminhar o processo a SCG com vistas a prorrogar o prazo referente à entrega do inventário do Rio Trombetas, é o voto. Em discussão? Aqui eu tenho duas dúvidas. A primeira, até pela análise que foi feita, eu entendo que deveria afastar em definitivo o artigo 13, não só para esse processo. No caso específico da EP, exatamente. É, quer dizer, nesse caso, tranquilo, mas assim, eu acho que, pelas razões até que foi discorrida aqui na análise, não seria o caso de exigir da EP essa garantia, não só nesse processo, mas no geral, porque aqui está específico, então, para a EP, em geral, em todos os casos, não só nesse, eu não sei se a instrução credencia essa decisão, que não é propriamente uma alteração da resolução normativa, é apenas a não aplicação no caso específico da EP. É uma exceção, né? É uma exceção, talvez poderia a decisão ser mais abrangente, que no caso da EP ela está dispensada do aporte de garantia, do atendimento ao artigo 13, né? Esse é um ponto. O outro, aí é mais por uma questão de economia processual, que eu não sei se já está com a instrução também suficiente, mas poderia, no mesmo ato, já prorrogar, porque aqui é uma mera formalidade devolver o processo para a SCG, para ela emitir um despacho prorrogando. Então, no mesmo despacho, poderia prorrogar já, como a análise já está feita, não como ela pediu, mas até a data limite lá que foi colocada, maio de 2019, e, na minha compreensão, poderíamos já, em regime, afastar a aplicação do artigo 13 da resolução do ICB-72. É, eu acho que fica melhor mesmo. Vocês acham? Porque, senão, cada processo ela vai pedir, não, vamos ter que... É, e também, se eu encaminhar para a SCG só para emitir o ato, a gente emite por aqui mesmo o mesmo ato, não é? Fica muito fácil. Tá, tá de acordo. Tá tudo de acordo. Eu faço uma alteração no discursivo, dando agora um caráter geral a isso aí. Certo. Tranquilo. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que o diretor decidiu, primeiro, pela emissão de despacho, conforme no TANEC, que visa afastar a aplicação AEP do artigo 13 da resolução 672-2015. Aí, em regime, no que se refere a esse artigo. Então, paro por aqui, em termos dessa primeira. E, ao invés de encaminhar o processo, é também deliberar por prorrogar o prazo, como solicitado pela AEP, até... Deixa eu só ver a data aqui, que é um determinado dia de maio. Onde está aqui? Qual é o dia? Vocês lembram? Prorrogar... Em algum item do seu ataque até 19 de maio, né? E prorrogar, então, até o dia 19 de maio de 2019, né? O período lá para a conclusão do processo lá pela AEP, né? Ok. Então, era esse o último item da nossa pauta. Então, declaro encerrada essa breve reunião pública ordinária da diretoria. Um bom dia a todos. Obrigado.